Música Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Eu quero casar com você e estar na TV Faturar milhões no BBB Faturar milhões no BBB Agora diga aqui, se não é minha própria face, só a minha cara não... Obrigada, caracus! O que foi despenteado? Foi tomando banho Só que ele tem olho azul, eu não tenho olho azul, mas ele é igual a minha Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Música Até mais Até mais Música Música